O motorista que tiver com o documento do veículo atrasado ou apresentar outra irregularidade é monitorado em tempo real e depois notificado. Sabe o que é isso? É a inteligência artificial que mantém a segurança no trânsito da cidade. Você pode não perceber, mas é monitorado. O seu veículo, principalmente, tudo em tempo real. Nada passa pela tecnologia aplicada e administrada pela Codetran já há alguns anos. O sistema inteligente de trânsito, OCR, reconhecimento de caracteres óptico. Essas câmeras aí. O agente de trânsito, o guarda municipal, a polícia militar, fica sabendo em tempo real quando um veículo que está com qualquer tipo de débito ou com registro de furto passa por esses pontos. O sistema de monitoramento funciona todos os dias. E se qualquer veículo que passar por aqui estiver com irregularidades, ele vai entrar no alerta dos fiscais. Só no ano passado, mais de 1.500 veículos não estavam devidamente licenciados. E os seus proprietários foram notificados. Inteligência artificial a favor da segurança no trânsito em Itajaí. O que inclui ainda o uso de aplicativos de mensagens que facilitam e agilizam as abordagens pelos agentes. Onde a gente passa pelo WhatsApp, todas as informações. Tem um veículo furtado, então é muito mais seguro você passar por um canal criptografado, como por exemplo um WhatsApp, um Telegram, a mensagem para os agentes na rua, do que você às vezes passar pelo rádio, que pode ser facilmente alguém entrar na sua frequência e o bandido identificar que a gente já está atrás de um carro furtado. Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos da cidade, geralmente em regiões com maior fluxo de veículos. E fazem a leitura das placas e todas as informações chegam até o órgão responsável em pouco tempo para a solução.